Parece que eu estou em um pesadelo completo. A torcida do Cruzeiro ainda está sem acreditar com tudo o que aconteceu na noite de ontem. Foi derrota dentro de campo, Zé Ricardo falando asneira na coletiva de imprensa e o Ronaldo principal, a cereja do bolo, só falando bestagem. Era melhor o Ronaldo ter ficado calado. Só que eu gostaria de trazer aqui para vocês o que o treinador do Flamengo falou sobre o Cruzeiro. Ele faltou mandar um abraço para todo mundo do Cruzeiro. Falou sobre o Zé Ricardo, falou sobre o Ronaldo, falou sobre o Paulo André também. E eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Tite sobre o Cruzeiro e seus integrantes da diretoria. Se for ficar projetando outras situações, elas te fazem perder foco naquilo que é o nosso retorno, a nossa recuperação, é o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente? Claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus dois netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito. É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. O Zé eu admiro muito grande. Falei para ele, é muito difícil, Zé, jogar contra pessoas que a gente quer bem de alto nível com a capacidade que tu tem. Uma coisa é a disputa dentro do campo. A outra, sabe, são essas coisas humanas que transcendem. O Ronaldo Fenômeno, eu tenho um carinho muito grande. Eu fui lá, Paulo André, Elias, cara, então... Só que agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tenho, o peso da responsabilidade. E feliz, feliz, sim. E é muito difícil ganhar de cruzeiro aqui, é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Próximo aqui, professor. Gente, boa noite. A gente fazia... Teve um movimento do cruzeiro, que ele dava amplitude com o Marlon. Trazia a dobra do lateral para dentro e às vezes a gente trazia o Everton muito para baixo. Então a gente teve um ajuste numa troca com o Wesley. E eu queria passar e estava do outro lado. E esse em termos defensivos. Em termos ofensivos, nós queríamos balançar um pouquinho mais e fazer o adversário mexer de um lado para outro, para que essa bola entrasse na profundidade. Ou principalmente para o Bruno. Mas que não... Eu digo assim que a gente escondesse o passe. Então que mexesse o Fabrício, que mexesse o Davi, que mexesse o Ayrton, que mexesse os dois volantes numa troca de passes, para quem escondesse o passe e tivesse uma bola ou entre linhas, para os dois meias, ou na bola de profundidade. E eles encontraram, quando eles balançaram de um lado para o outro, eles encontraram a bola de profundidade e daí deu o gol. Que nós treinamos durante a semana. Mas que às vezes o jogo tu fica naquela adrenalina milhão, tu quer de um lado só e já choque ali, tu tem que furar a parede. Então, calma, gelo. Antes, família, de passarmos aqui para vocês sobre a próxima informação, eu gostaria de pedir que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e de se inscrever no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, prestem muita atenção. O goleiro Rafael Cabral, após a partida, tentou explicar a situação do Cruzeiro, sobre a briga do Cruzeiro. Mas Cabral faz o seguinte, pega a braça cedeira sua de capitão, se reúne com o restante dos jogadores do Cruzeiro e proíbem esses caras de darem entrevista, porque toda vez que ele sai de uma entrevista, eles saem mais queimados do que entraram. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do goleiro Rafael Cabral, que chegou a ter mesmo pedido desculpas pelo acontecido com aquele torcedor do Cruzeiro lá no aeroporto. Ele tentou explicar melhor esta situação. Escutem as palavras do Cabral, mas antes, deixem o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Eu desrespeitei, na verdade, depois eu estava pedindo respeito a ele, porque ele estava xingando muito um companheiro de equipe meu e eu achava injusto com esse companheiro de equipe, entende? Se fosse eu o criticado, eu jamais falaria nada. Realmente foi criada a narrativa, eu não tive a oportunidade de me posicionar e hoje a gente vive num mundo de muita informação e tudo isso se espalhou muito rápido e criou algo como se eu tivesse desrespeitado. E, obviamente, cara, eu usei uma palavra errada de encher o saco, só que ele não estava me criticando e eu não estava respondendo. Tanto é que a gente tirou foto depois junto. Então, se eu tivesse discutido com ele, eu não teria tirado. Mas, cara, isso já foi, já passou. Então, infelizmente, não tenho o que mudar e eu tenho que focar no futebol e, em relação a ser capitão, eu nunca pedi, né? É uma coisa que o clube decidiu que eu seja e, se o clube decidir que eu não tenho que ser, para mim também não tem problema. Como também jogar ou não jogar? Eu estou aqui realmente para ajudar, dar o meu melhor, que todo mundo que me acompanha sabe que eu dou a vida e, como todos nós estamos tentando, nunca vou ser perfeito e, repito, usei uma palavra errada que gerou tudo isso. E, desde quando você chegou, você nunca se escondeu, sempre deu entrevista, você nunca falou, você é o capitão do Cruzeiro, você está substituindo o ídolo Fábio. O Cruzeiro está nessa situação muito difícil, precisa do apoio do torcedor. O Cruzeiro vai sair dessa. Vamos, 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 vamos. Nós vamos sair dessa. Quando me foi apresentado o projeto do clube, foi apresentado cinco anos de planejamento. E eu tinha certeza que o segundo ano seria o mais difícil. Todo mundo pensava que era o primeiro, né, de subir. E o Cruzeiro, ele vinha de dois anos muito difíceis. Então, a gente sabia que se a gente mostrasse algo em campo, que gerasse essa esperança na equipe, na torcida, o primeiro ano, não ia ser tão difícil. E eu, desde o início, sabia que esse segundo ano ia ser o mais difícil. A gente nunca vendeu nenhuma ilusão. A gente sabia que esse, infelizmente, seria o nosso campeonato. Mas esse é um campeonato importantíssimo para o clube. E é isso, é normal. A gente entende também a torcida por tudo que viveu. Tem o medo, tem tudo. E também a gente tem que melhorar dentro de campo. E, cara, a cobrança tem sido grande entre nós. E é aquilo, é continuar, é prosseguir e aceitar. E não pedir nada para o torcedor, que a gente não tem esse direito aí. O que você me fez dessas que... O Cruzeiro começou bem ali no primeiro tempo, né, liderando as principais ações da partida. Mas, logo na sequência, a primeira subida efetiva do Flamengo, o Cruzeiro acabou tomando o gol. E, dois, três minutos depois, mais um lance bizarro da defesa cruzeirense. Acaba sofrendo um contra-ataque, um pênalti, na minha avaliação, um tanto questionável. E o psicológico do time foi lá embaixo. O que fazer para poder se manter, cara, depois de todo esse turbilhão de situações. Envolve as coisas extra-campos, com essa situação de torcedor. De um clube gigante, e a gente tem que estar pronto e preparado para tudo isso, né, para dar a cara e se posicionar. Temos muito que melhorar. Tem muitas coisas boas e, talvez, se a gente fizesse um a zero, o jogo poderia ter sido diferente. Mas o futebol tem um adversário e não se vive no si. Em relação ao Clássico, obviamente, a gente chega num momento de pressão. A gente chega num momento que não estamos desempenhando como deveríamos e como a gente trabalha para isso. Mas o Clássico também, eu sou um cara positivo, e o Clássico também te dá o direito de vencer e mudar a chave, de vencer e, talvez, mudar também o clima e o ambiente. Mas eu acho que o grande desafio nosso é fazer com que o torcedor se sinta representado por essa equipe que a gente ainda não conseguiu e, como atleta, a gente tem que assumir a responsabilidade. E por que não conseguiu? Cara, eu não sei. Eu acho que, por exemplo, a gente tem a terceira melhor defesa do campeonato. Ou tinha, né? Não sei agora. E a gente ouve sobre raça, sobre vontade, sobre correr. É impossível você ser a terceira melhor defesa do campeonato se você não tem raça, se você não corre, se você não dá vida. A gente entende que tem faltado gols e isso não é culpa só do ataque, é culpa de todo mundo que participa hoje em futebol moderno. A construção começa comigo, então somos todos nós que precisamos melhorar e evoluir. Cara, não falta correr, não falta vontade. Talvez em alguns momentos tenha faltado um pouco de qualidade da nossa parte e a gente tem que prosseguir e tentar, de alguma forma, ser mais efetivo nas oportunidades e defender melhor também. Obrigado. Agora, família, eu vou encerrar por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, não se esqueça de deixar o seu gostei e também já se inscreva aqui no nosso canal. Galera, saiba que nesse momento de dificuldade do Cruzeiro, o seu like é uma das poucas coisas que consegue tirar um sorriso do meu rosto quando o assunto é Cruzeiro Esporte Clube. Então, família, me despeço por aqui, fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!